Olha aí povo de Deus, olha isso, olha isso, olha isso, olha isso, olha isso, 85, dá um glória aí Subiu no monte, vez de número 180, em 185 homens e mulheres de Deus, isso é avivamento, amém? Glória a Deus Próxima vez em fevereiro, no próximo Corpus Transmissores de Glória Você não veio ainda? Tá esperando o que?